A Polícia Federal prendeu hoje o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Na ordem de prisão, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido da Polícia Federal e citou publicações em que Jefferson ameaça as instituições e a realização das eleições incita a violência. Roberto Jefferson estava em casa quando a Polícia Federal chegou. Por volta das 8 horas da manhã, os agentes entraram no condomínio na cidade de Comendador Levi Gasparian, no centro-sul do estado do Rio. Duas horas e meia depois, o ex-deputado saiu preso, fez exame de corpo de delito e prestou depoimento na sede da Polícia Federal. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendendo a pedido da Polícia Federal. Ele argumentou que há fortes indícios de que Roberto Jefferson cometeu pelo menos 13 crimes. Calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, denunciação caluniosa, racismo e organização criminosa. Além de três crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. E um do Código Eleitoral. O ministro afirma que Jefferson pleiteou o fechamento do Supremo, a cassação imediata de todos os ministros, para acabar com a independência do Judiciário, incitando a violência física contra eles, porque não concorda com seus posicionamentos. E que a Constituição não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático, nem, tampouco, a realização de manifestações nas redes sociais visando ao rompimento do Estado de Direito. A investigação da Polícia Federal cita vídeos publicados na internet nos últimos meses, em que Roberto Jefferson incitou a violência e fez ameaças às instituições e à realização das eleições. Em um dos vídeos, ele fala em invadir o Senado e expulsar os integrantes da CPI da Covid. Em outro, chega a ensinar cristãos a usarem balaclava, um capuz para esconder o rosto, e revólveres, caso agentes determinassem o fechamento de igrejas. Na época, o Supremo discutia a validade de medidas restritivas dos Estados para prevenir o contágio pela Covid. Roberto Jefferson aparece ainda na internet armado, fazendo ataques preconceituosos ao embaixador da China. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Roberto Jefferson para interromper a prática dos crimes, e ordenou a apreensão não apenas de documentos, celulares e computadores, mas também de armas e munição pertencentes ao ex-deputado. O material vai ser analisado pela Polícia Federal. A Justiça determinou ainda o bloqueio das contas de Roberto Jefferson no Twitter. Antes disso acontecer, ele fez novas postagens e novos ataques. Às sete e meia da manhã, escreveu A Polícia Federal foi à casa de minha ex-mulher, mãe de meus filhos, com ordem de prisão contra mim e busque apreensão. Em outra publicação, Jefferson voltou a xingar e ameaçar o ministro Alexandre de Moraes. Roberto Jefferson é investigado no inquérito das milícias digitais. A investigação foi aberta após o arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos, e apura fortes indícios e provas significativas escolhidas pela Polícia Federal, que apontam para a existência de uma organização criminosa com a finalidade de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Os grupos investigados se articulariam em núcleos de produção, publicação, financiamento e político. Na decisão, Alexandre de Moraes afirma que os fatos narrados pela Polícia Federal condizem com as provas colhidas nos inquéritos que investigaram as fake news e os atos antidemocráticos, e que os elementos demonstram a existência de uma possível organização criminosa, da qual, em tese, Roberto Jefferson faz parte do núcleo político, que tem, por um de seus fins, desestabilizar as instituições republicanas, como o Supremo Tribunal Federal e o próprio Congresso Nacional, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam de forma sistemática para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. Em nota, o ministro Alexandre de Moraes diz que a Polícia Federal fez o pedido na quinta-feira da semana passada, dia 5 de agosto, e que, na mesma data, a Procuradoria-Geral da República foi intimada a se manifestar em 24 horas. Só que até a decisão proferida ontem, não havia qualquer manifestação da PGR a esse respeito. Já o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirma que a PGR se manifestou, sim, em tempo hábil, mas que, em respeito ao sigilo legal, não serão disponibilizados detalhes do parecer. A PGR diz ainda que a prisão representaria uma censura prévia à liberdade de expressão e que não contribuirá para ampliar o clima de polarização que atinge o país. Essa imagem mostra que, apesar do que diz a PGR, o parecer da Procuradoria só foi protocolado hoje. Em um seminário da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, sem mencionar a prisão de Jefferson, falou sobre fake news. Neste caso, a expressão não é instrumento da liberdade, mas instrumento de uma falta de liberdade imposta ao cidadão e o instrumento de uma ação delituosa, que não pode prevalecer. Porque aí ele não compromete só uma pessoa, ele compromete o processo de escolha, ele compromete a liberdade da cidadania e vicia até mesmo a escolha feita, a formação do consentimento popular, cuja maioria vai dar o vencedor. Já o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, referendou a decisão do Supremo. Ele declarou em uma rede social que a liberdade de expressão é um instrumento do Estado Democrático de Direito e não arma para ser usada contra ele. Ninguém é preso por ser conservador ou por criticar ministros do STF. É preso quem ameaça os ministros com armas e instiga as pessoas à violência contra os poderes. Roberto Jefferson é o presidente nacional do PTB, é advogado, e foi deputado federal por seis mandatos, entre eles o da Constituinte. Na Câmara, delatou o mensalão do PT, esquema do qual ele fazia parte, e foi condenado a sete anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por participação nesse mesmo esquema. Jefferson deixou a cadeia em março de 2016, após o Supremo entender que ele poderia se beneficiar de um indulto de Natal. Agora, voltou para a prisão. Por volta das três e meia da tarde, o ex-deputado deu entrada na cadeia de Benfica, porta de entrada do sistema penitenciário do Rio. E no começo da noite, chegou ao complexo penitenciário de Bangu, onde ficará preso. O PTB e a defesa de Roberto Jefferson declararam que ainda não conseguiram acesso aos autos. O partido afirmou que, assim como seus dirigentes, respeita o Estado Democrático de Direito e a Constituição.